O caboclo tava assim deitado, quando a Fê entrou no quarto, um caboclo. Ele olhou assim e falou, quem tá aí? Que homem é esse que entrou aí? Olhou, era um barbudo. Falou, que é São Pedro? E não tô no seu quarto, você que tá no céu. Falou, Jesus, morri. Pelo amor de Deus, morri. Falou, morreu. Falou, nossa senhora, eu não quero morrer não. Minha mulher tá nova, eu preciso voltar na terra. Falou, pra voltar na terra você tem que reencarnar. Ai, ai, ai. Não, mas como é que eu faço? Falou, e tem outra coisa, você cometeu muito pecado, você vai reencarnar como animal. Ai, ai, ai. Agora você pode escolher, você pode reencarnar como cadela ou como galinha? Credo. Falou, não, como cadela eu não quero não, porque é uma cachorrada. O senhor pode me ajudar aí, me dar um digitório aí? Eu quero ser galinha. Ei. Chegou lá, aí quando é feio já se sentiu galinha. No galinha, ele tala ali, veio um gado lá pra cá e falou, e agora? Chegou, e aí, madame, tudo bem? Tudo bem? Você quer ser o quê? Poedeira ou de reprodução? Ele pensou assim, ah, eu vou ser poedeira, porque evita os galos, né? Não, eu quero ser poedeira mesmo. Falou, então agacha aí, vamos fazer um teste, ver se você vai ser uma boa papoa mesmo. Espreme aí, bota um ovo. Espremeu, saiu um ovo. De novo, espremeu outro ovinho. De novo, no terceiro, com um cutucão nele. Zé, acorda, você tá cagando na cama. Era a mulher dele. Compadre, você tem alguma de fazenda aí, caprichada? Vai, tem, é da minha tia Gumercina. Ah. Aturdia, o padre foi lá visitar ela, muito, gosta muito dela lá e tal. Chegou, tava lá um sobrinho dela, né? Sei. Ficou lá e ela começou a fazer armoço, ficou encabulado, compadre, não tinha assunto, né? Aí falou pro menino, falou, fi, vai dar uma volta, compadre, vai mostrar o sítio pra ele aí, os animais, as vaquinhas. Sei, sei. Aí saiu andando, né? Aí chegou lá na frente e falou, padre, esse lugar aqui é que fica o cavalo, né? Aí esse cavalão bonito, de repente o padre virou pro cavalo e falou, bom dia, seu cavalo, tudo bem? Como é que você tá? Tirando aonde, né? Aí o menino falou assim, vai, padre, tá doido? Cavalo não fala, não fala. Nossa, eu sei conversar com os animais, ele fala todinho. Ele disse que tá bom, disse que o capim é que tá meio regrado, tá precisando melhorar o capim. Aí foi andando mais na frente, bom dia, vaquinhas. Ah, sei, deu muito leite hoje, né? Ah, tava num passo, bom, sei. E o menino foi ficando encabulado com aquilo, rapaz. Ia passando perto as galinhas, conversando com ela. Chegou mais na frente, tinha uma cabrita. Aí o padre falou, bom dia, sua cabrita. E já cutucou no padre, falou, seu padre, não acredita nessa cabrita, não. Mente que nunca vi de igual. O compadre foi na casa do outro, né? Pra fazer um negocinho com ele lá. Mas não você que foi na minha, não. Não é não, compadre. Se for, você vai ficar bravo comigo. Ele chegou lá e o compadre não tava. E a comadre foi prosa, né? E vai, trouxe cafezinho pra ele, trouxe biscoito. E alegre demais da conta. Eu falei, gente, eu tô desconfiado que a comadre tá assim mesmo pro meu lado. Eu não sei não. Ele ficou pensando, não sei o quê. Rapaz do céu. E daí a pouco ele não aguentou, não. Deu uma cantada nela. Ah, pra quê, rapaz? Ela fechou a cara. Foi, espera meu marido chegar que eu vou contar pra ele. Eu falei, pelo amor de Deus. Conheci o compadre, sabia que ele era bravo. Mas isso é o doido no mundo. Isso é o doido, abrindo a venta no mundo. Quando ele tá saindo, correndo assim, compadre. Ele vai passando o bar de uma ceia, o compadre tá chegando. Falei, compadre. Ué, pra que essa correria, criatura? Quando ele viu o homem aí, que ele correu direito. Ele virou pra dentro e falou, vai, mulher, o que aconteceu com o compadre? Que ele tá doido desse jeito. Falei, vai, vem pegar a sua espingarda emprestada. Eu sei que você não gosta de emprestar. Falei pra ele que não. Ele falou, não, pelo amor de Deus. Falei, aí catou a espingarda. E saiu correndo atrás. Falei, compadre, mostrava a espingarda. Aí, como corrido, mano. Compadre, acabou que saiu lá do Tocantins, conhecia treino de ferro, não? Não? Rumou serviço lá na fazenda em Minas Gerais. E lá tinha o trilho, passava o trem lá na fazenda, né? Ah, é, lá em Minas tem muito. E aí o fazendeiro, inclusive, alertou. Ele na hora, ela falou, ó, Flan, hora de você partar o gado. Você toma muito cuidado com o trem, porque ele passa aqui, viu? É bem o horário, viu? Falei, tá certo. Aí ele falou que foi embora e falou, ah, trem, trem. Não era agora de trem comigo, não. Ele pensando com ele. Falei, você vê, eu vou meter o laço nele aqui. Laço, mas trem no pau, hein? Ah, é? Não sei o que que era, né? Rapaz do céu. E de repente, eu dei, piuim, piuim. E apontou de lá, ele preparou o laço. Montou no cavalão, ele laçou o danado, rapaz, pra quê? Ele caiu desse cavalo e esse trem rastrou ele, com uma machucou todinho, foi parar no hospital. Não. E o patrão foi visitar, falou, moço, pelo amor de Deus, o que é que você aprontou? Falei, laçou o danado do trem, não mande de conta de segurar, não. Mas só deu sorte, patrão. Falei, por quê? Foi, ele veio assim de cumprido, porque se ele vem de lá, de cabaca fazendo o senhor. O senhor tem pra mesmo, hein? Tinha um palestrante, o cara era famoso demais, nossa senhora, o maior do Brasil pra fazer palestra. Viajava o país inteiro fazendo palestra. E ele tinha um motorista que andava o ano inteiro com ele. Sei. Um dia o motorista falou pra ele, falou, doutor, eu já decorei essa palestra, senhora. Essa palestra é uma só, e eu já decorei palavra por palavra. Ele falou, ah, então tenha bom, porque eu tô um pouco rouco, é até bom que você vai lá na frente hoje, faz a palestra. Eu vou ficar aqui no fundo. Aí vestiu a roupa de motorista dele, ele vestiu o terno, trocou, ele foi pra lá. Fez a palestra, todo mundo aplaudiu de pé. Só que quando terminou, um gaiato lá na frente falou, ah, eu quero fazer uma pergunta pro senhor. Rapaz, ele fez uma pergunta custosa demais da conta. Difícil. Aí ele, rapaz, pra sair bem, o que ele falou? Que que é isso, rapaz? Uma pergunta assim, dessa, e até meu motorista responde. Responde pra ele, é esse? Boa, viu, compadre? O caboclo era tão preguiçoso, mas tão preguiçoso, chegou pro outro, falou, ei, rapaz, na encarnação que vem eu queria nascer cachorro. Ele falou, rapaz, por quê? Falou, não, cachorro é o seguinte, ele fica o dia inteiro deitado, na hora que ele levanta, chega perto do dono dele, vai deitar. O caboclo tava comendo num restaurante em beira de estrada, bife duro demais da conta, ele chamou o garçom, falou, moço, pelo amor de Deus, chama o gerente lá agora pra mim. Ele falou, não adianta, ele não dá conta de comer essa porcaria também. O pai, esse dia eu fiquei com uma vergonha num banheiro, rapaz. O banheiro de rodoviária era um banheiro junto com o outro, né? Eu sentei no vaso lá, rapaz, e o cara do lado falou assim, aí, tudo bem? Eu pensei, o cara não conhece nenhum cara. Uai, tô aqui, mais ou menos, né? E aí, o que que você anda fazendo? Falei, uai, caco? Aí ele falou assim, rapaz, depois eu te ligo, tudo que eu falo, o cara aqui do lado responde. Boa, compadre. Compadre, a mulher tava saindo do banho, enrolada na toalha, né? Tocou a campainha, e o marido tava saindo assim, lá pro lado do banheiro. Falei, mulher, vai atender. Falei, vai atender você, marido, eu tô só de toalha. Falei, o que que é isso? Vai lá atender, uai. Brigando com ela, falou, paciência. Foi lá, quando abriu a porta, era o vizinho, rapaz, o Juca. Olhou pra ela assim, falou, ela bonita demais. Falei, escuta, te dou mil reais se você deixar essa toalha cair. Ah, nem pensou duas vezes. Ele falou, arrancou a toalha e caiu, passou os mil reais pra ela e foi embora. Ela ficou meio boquiaberta com aquilo, fechou a porta e saiu, voltou. Aí o marido gritou, falou, quem era? Falei, era o Juca, o vizinho. Ah, ele deixou mil reais pra mim aí? E eu fui repelado de graça. Acabou que tava com um problema sério, resolveu procurar um médico. Já falou, doutor, Luciano, não sei o que que eu faço. Eu tô com alguma coisa que sobe e desce, vem cá na garganta e desce lá na bunda. Aí o médico examinou, falou, é, doença rara, né? Foi, doença que tipo? Foi, a doença do peide indeciso. Aí, falou, peide indeciso? Que que é isso, doutor? Falei, não é que você tem uma cara de bunda, o peide não sabe se sai por cima. Pô, pai, cê sabe que lá em Itú, tudo é grande. Ah, eu vi falar que é esquisito. Acabou que chegou num bar, bar grandão. Ixi. Falou, moço. Era o nome do bar? É. Me dá um chopp aí, o cara trouxe um barril. Falou, me dá um queijo. O cara trouxe um queijo do tamanho de um pneu de um caminhão. Não. Rapaz, ele ficou tão desesperado que ele saiu correndo pra ir no banheiro e errou, rapaz. E ele caiu dentro da piscina. Socorro, não dá descarga não, gente. Tem gente que dá cada desculpa, né, rapaz? Acabou que foi falar com o patrão, falou assim, ô patrão, gostaria que o senhor aumentasse o meu salário, sabe? Eu tô ganhando muito pouco. Pô, meu rapaz, deixa eu te explicar um pouco sobre a palavra salário. A palavra salário vem do latim salário, que era pagamento dos legionários romanos. O salário era em sal, ou seja, salário é o mesmo que sal. E todo mundo sabe que excesso de sal provoca pressão alta, eu não posso aumentar, não. Pro bem da sua saúde. O caboclo tão duro que você nunca viu daquele jeito. O menino dele engoliu uma moedinha de 10 centavos. A mulher ficou apavorada. Vem cá, marido, vamos levar pro médico pra tirar. Ele falou, você tá louco? Pagar 100 reais pra recuperar uma moedinha de 10 centavos. Nessa eleição passada lá em Minas, acabou que tava ruim demais das vistas, foi lá num candidato, falou assim, ô doutor, eu nunca pedi o senhor, mas eu tô precisando que o senhor arruma um óculos pra mim. Falei, não, tem um balaio aí, pega um lá. Ele foi lá e catou um, um badeira tão forte, que tinha um menino vendendo uma xixe na rua, falou assim, menino, quanto que é a jaca? São Pedro na Triage Celestial, perguntou pro americano, o que que é mole, mas na mão das mulheres fica duro? O americano falou esmalte, falou muito bem, pode entrar. Perguntou pro italiano, onde é que as mulheres tem o cabelo mais enrolado? Falou na África, muito bem, pode entrar. Alemão, o que que as mulheres tem que tem seis letras, começa com B, termina com A, e não sai da cabeça dos homens? Aí falou a beleza, falou muito bem, pode entrar. Perguntou pro francês, o que as mulheres tem no meio da perna? Falou o joelho, falou muito bem, pode entrar. Perguntou, inglês, o que que as mulheres casadas tem mais larga que a solteira? Falou a cama, falou ótimo, pode entrar. Nisso o brasileiro virou e foi saindo de fininho, e o São Pedro falou, ô brasileiro, você não vai responder a sua pergunta? Falou, sem chance, eu já errei a cinco anterior. Três mulheres conversando, uma russa, uma americana e uma loira. Uma falou, nós russas fomos as primeiras a ir ao espaço. A outra falou, nós americanas fomos as primeiras a ir na lua. A loira falou, não somos, mas seremos as primeiras a ir ao sol. A outra falou, credo, vocês vão esturricar. Falou, alô, acorda, não vai de noite. A professora perguntou pro menino, quem botou fogo em Roma, menino? Ó. Falou, não, professor, não sei não. A professora apelou, falou, gente, mas esse menino não tá estudando não. Falou pro pai dele, pai dele, matutão, barroça. Falou, o senhor tem que dar um jeito nesse menino do senhor, porque eu fiz uma simples pergunta pra ele. Quem botou fogo em Roma, eu não soube. Pode apertar, moleque, pode apertar que ele conta. O caboclo tava querendo namorar com uma menina bonita demais lá no bairro dele, e finalmente ele conseguiu. Sei. Até que ele conseguiu colocar dentro do carro e tal, tinha fechado os vidros, arzinho condicionado, né? Ah, que líquido somzinho. É, aquele negócio. Musiquinha de Amado Batista. Tá aí pra cima. Sabe, quando ela colocou o cinto, ela foi ajeitar o panso assim, assortou um pum. Aí, 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 aí. Pá, o trem fedeu demais. E ela virou pra ele contra a minha, falou, você desculpa, tá? Isso nunca me aconteceu. Que fique só entre nós dois, né? Ela falou, não sei, não, viu? Abrindo os vidros, falou, eu prefiro que espalhe um pouco. Dois portugueses falaram assim, vamos comprar um taco de sócio? Ah. Compraram. Rodaram o dia inteirinho de tarde, um olhou pro outro, falou, é, mané, lá, chameola, desisti, não pega nem um passageiro. Todo dia, compadre, eu saí de casa, uma senhora encontrava um garoto vendendo chiclete na esquina. Sei. Só que ela, quanto que é o chiclete, meu filho? 50 centavos. Ela dava os 50 centavos, mas não pegava o chiclete, não, sabe? Ah. E aí, todo dia ela passava, dava os 50 centavos e ia embora. Até que um dia o garoto falou, minha senhora, peraí, peraí. Ela foi arrancando os 50 centavos. Tia, eu gosto demais da senhora, só me dá esse dinheiro, nunca leva o chiclete. Mas é que desde a semana passada o preço subiu, é um real agora. Risos. Risos.